O desafio do dia, empenho, Ayrton Senna. No que diz respeito a empenho, dedicação e esforço, não existe meio tempo. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz. Anthony Robbins, assim que você verdadeiramente se empenhar para realizar alguma coisa, o como vai aflorar naturalmente. Bruce Lee, empenhar-se diariamente na realização de determinado objetivo, dá à vida sentido e substância. Quem quer vencer na vida precisa estar preparado a empenhar-se, lutar e até mesmo sofrer. Luiz Vasconcelos, a medida da nossa felicidade é proporcional ao empenho que temos de fazer o próximo mais feliz. Luiz Vasconcelos, a medida da nossa felicidade é proporcional ao empenho que temos de fazer o próximo mais feliz. Luiz Vasconcelos, a medida da nossa felicidade é proporcional ao empenho que temos de fazer o próximo mais feliz.